Olá alunos do quinto ano, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula, né? Só que agora nós estamos fazendo uma revisão, uma revisãozinha para que vocês estudem para a prova do terceiro e o quarto capítulo. E muito bom estudar, né? Porque nós vamos agora fazer a revisão, vai ajudar bastante vocês na hora de estudar, na hora de realizar as provas, tá bem? Vamos lá então? Vamos para... a Pro fez um slidezinho bem bonitinho só para vocês verem que é uma revisão, tá bem? Então vamos lá. A primeira revisão que a professora Marta fez foi sobre ordens e classes. Normalmente vocês têm dificuldade às vezes para identificar o que é ordem e o que é classe, certo? Sempre lembrando que ordem são os números da direita para a esquerda e a classe são cada três números, cada grupinho de três números formamos uma classe. Senão vamos nos esquecer mais disso, tá bem? A hora de realizar a prova, os exercícios. Vamos sempre estar atentos para que isso não tenha que... vocês tenham que errar o exercício, tá bem? Então vamos lá. Agora nós vamos revisar um pouquinho sobre a propriedade da adição. Qual a primeira propriedade da adição? A primeira propriedade da adição, nós vamos ver a propriedade comutativa. Mas antes, para que servem as propriedades? A adição possui algumas propriedades que devemos ficar atentos, porém é de fácil entendimento. Então vamos lá, vamos ver uma por uma. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Lembrando que no outro vídeo a Pro já falou para vocês. A primeira propriedade comutativa é a propriedade comutativa é a propriedade que quando nós trocamos a parcela de lugar, nós continuamos com o mesmo resultado, certo? Não vamos nos esquecer disso aí. A próxima propriedade da adição é a propriedade associativa. E a Pro até colocou lá. A propriedade associativa é quando associamos duas, não necessariamente só duas parcelas. Podem ter duas, três, quatro parcelas. Quando nós associamos as parcelas, o resultado também não vai ter nenhuma modificação. O resultado vai estar sempre o mesmo. Lembrando, lembra que a Pro falou no outro vídeo um segredinho. A propriedade associativa, ela sempre vem associada dentro de parênteses, certo? Então, continuando. A propriedade do elemento neutro é bem tranquila, bem fácil de lembrar. Tudo que você soma com zero é a propriedade do elemento neutro. Por quê? Porque o zero não está influenciando em nada para vocês. O zero é como se ele não estivesse existindo ali. O resultado vai ser sempre o número da outra parcela, certo? Continuando. Agora nós vamos revisar um pouquinho sobre a média aritmética. O que é média aritmética? A média aritmética nós usamos muito no nosso cotidiano. Todo momento nós estamos fazendo média. Média de escolar, média de somatória de algum jogo, certo? Então, sempre nós estamos utilizando a média aritmética. E o que é média aritmética? É quando nós somamos as parcelas que nós temos e dividimos pela quantidade de parcelas que nós temos ali no momento, certo? Esse tipo de cálculo é muito utilizado, como eu já falei, lá em campeonatos de futebol, no intuito de determinar médias de gols, certo? E escola, né? Para nós acharmos nossas médias escolares, certo? Continuando, então. Aí a professora colocou para vocês um exemplozinho de média. Tinha o Carlos, né? Ele participou da escola o ano todo e foram tirar a média do Carlos. O que aconteceu para tirar a média do Carlos? Foi somada, foi zero a somatória do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro, quarto bimestre. Conclusão, ele tinha quatro notas. Foi somada as quatro notas no final, dividido por quatro. Tá dando para entender, pessoal? Então, vamos lá. Agora, vamos revisar um pouquinho sobre os instrumentos de medida que nós podemos estar usando no dia a dia. Lembra na apostila que nós tínhamos lá vários instrumentos de medidas? Porque não são todas as medidas que nós podemos usar uma régua, que nós podemos usar uma trena. Então, para cada tipo de medida, se é uma medida pequena, uma apostila, uma carteira, nós podemos usar uma régua. Quando nós vamos medir um perímetro de um quarto, nós usamos o quê? A trena, a costureira vai usar o quê para medir os tecidos? A fita métrica, o pedreiro vai usar o metro carpinteiro, certo? Então, eu coloco alguns desenhinhos para vocês identificarem os instrumentos. Continuando, então. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre perímetro. O perímetro é quase parecido com a média aritmética. O perímetro é somente a soma dos lados de um polígono, de uma figura, certo? Só que não confundam com a média aritmética. O perímetro é somente a soma dos lados, certo? Está dando para entender? Vamos continuar. Agora, também na nossa apostila, no quarto capítulo, nós trabalhamos muito com a adição e com a subtração. A adição, fizemos várias vezes a verificação das continhas, que na verdade é a prova real. E na subtração também, certo? Então, deem uma olhadinha no vídeo, bem bonitinho. Leem, leem as apostilas, está bem? Continuando, então. Então, agora, gente, espero que vocês estejam estudando bonitinhos, para que não tenham dificuldade quando nós voltarmos. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá? Então, um beijinho da professora Marta.